Hoje eu vim aqui falar do que eu estudei no doutorado, estou estudando, estou terminando, se tudo der certo em fevereiro a defesa acontece, então eu vim falar dos resultados que a gente obteve no doutorado e também da continuação desses estudos com o professor Rafael Barosti, que é o meu orientador lá do UFSCar, e o professor Alex Rimonas, lá de Notre Dame, onde eu tive a oportunidade de passar esse um ano trabalhando com ele, foi muito produtivo mesmo. E, bom, essa palestra, então, eu espero que todos estejam vendo, só me dá um ok, ver se minha apresentação está, alguém me dá um okzinho só? Ok, estamos vendo. Perfeito, então vamos começar. Dividi essa palestra em quatro tópicos, a gente vai começar com uma breve introdução, tanto das equações que eu vou estar falando aqui hoje, como do problema que a gente vai trabalhar, e depois a gente vai passar para os problemas de boa postura, né, tanto da equação, boa equação de Bolsoneski, que essa é a primeira equação que a gente vai falar hoje, e a segunda equação, a gente coloca MKDVM, porque é a KDV modificada com uma dispersão alta, tá? Então, a gente vai falar de resultados de boa postura para essas duas equações, e no final aí eu vou colocar algumas questões a mais que a gente acabou respondendo ao longo do caminho, e algumas aí que estão em aberto ainda, certo? Então, é muito interessante esse problema, como surgiu essas equações, eu acho uma história, assim, bem interessante, né? Porque começou tudo com o Russell, ele estava lá em Ediburgo, estava andando a cavalo, olha que história bonita, né? Fica até poético. Ele estava andando a cavalo ao lado de um canal, quando ele viu um barco que estava andando, né? Nesse canal, ele parou de repente, aí nessa parada aconteceu um fenômeno na água, né? Uma onda ali começou a se propagar no canal. E o Russell observou aquilo e viu que a onda, ela se propagava de uma forma tão bonita que a onda preservava tanto a velocidade quanto a forma. Então, era uma onda que caminhava, mais ou menos, sobre a água. Ele ficou muito intrigado com aquilo. Tão intrigado que ele mesmo construiu um canal, assim, né? Na casa dele, ele mesmo fez uma construção pequena para ele conseguir fazer experimentos desse fenômeno que ele viu. Isso aconteceu em 1834. Aí, em 1836, ele apresentou numa conferência em Ediburgo resultados, né? Desses testes que ele mesmo havia feito. Então, ele conseguiu, aí, mais descrições sobre essa onda. E ele desafiou toda a comunidade matemática da época, né? Os físicos, a modelarem esse problema, né? Encontrar, então, a equação que modela esse problema físico que ele ficou fascinado. Aqui eu trouxe as próprias palavras dele, né? Porque eu acho que nada melhor do que ele mesmo para poder falar. Então, ele escreveu o seguinte, né? Claro que eu trouxe uma tradução aqui. Mas ele disse, estava a observar o movimento de um barco que era conduzido por dois cavalos a grande velocidade por um canal estreito. Quando este, de repente, parou, a massa de água que o barco tinha posto em movimento, tinha se acumulado na proa, num estado de violenta agitação. De repente, deixando o barco para trás, deslocando-se para frente rapidamente, surgiu uma grande elevação solitária, redonda, polida e bem definida, que seguiu o seu curso ao longo do canal, aparentemente sem mudar de forma ou diminuir a sua velocidade. Então, seguia com o meu cavalo, verificando que se deslocava a uma velocidade de aproximadamente oito ou nove milhas por hora e que preservava a sua forma original de trinta pés de comprimento e de um a um pé e meio de altura em relação ao nível da água. A sua altura diminuía gradualmente e após uma caça de uma ou duas milhas, perdia. Tal foi, no mês de agosto de 1834, a minha primeira chance de observar aquele fenômeno singular e belo que chamei de onda de translação. Então, eu trouxe aqui um vídeo do YouTube. Alguém me dá um ok? Eu não sei se vai abrir para vocês. Para mim abre, mas eu não sei se vocês estão conseguindo ver a tela. Alguém me dá um ok? Se alguém está conseguindo ver o vídeo? Não? Não estou vendo o vídeo. Deixa eu só ver. E agora? Agora sim. Ah, legal. Então, aqui a gente tem um experimento, olha lá, feito em laboratório. O que o Hansel viu foi mais ou menos isso. Está certo? Olha lá, a onda parece que ela realmente caminha, né? Ele ficou realmente muito intrigado com essa onda. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Me dei um ok? Se voltou para a apresentação, por favor. Voltou. Ótimo. Legal. Então, opa, já foi muito para frente. Então, foi mais ou menos isso que ele viu, né? Eu gostaria que vocês também tivessem uma ideia do que ele viu e por que ele ficou tão intrigado com aquilo, né? Aqui eu tenho uma foto também de uma comunidade matemática, tem físicos aí no meio, engenheiros, e eles reproduziram exatamente lá no canal onde o Hansel observou pela primeira vez a onda. Eles fizeram esse experimento e conseguiram aqui, ao reproduzir o que a gente chama, né, dessa onda de translação, essa onda solitária. Então, eles estão com o barquinho aqui, eles pararam, de repente, o barquinho, e aqui se formou o soliton, né? Então, essa foto foi tirada em 1995. Ok, entendido um pouco aí, né, como que surgiu esse problema lá em 1834, apenas, né, em 1872, ou seja, quase, né, 40 anos depois, foi que surgiu o primeiro modelo para essa onda, e foi dada pelo Joseph Boltznesck. Ele propôs essa equação 1, né, para descrever esse problema do Husserl. Ela é dada por duas derivadas no tempo, né, menos duas derivadas em x, menos quatro derivadas em x, mais esse termo aqui não-denar, né, que são duas derivadas em x de um quadrado. Essa equação foi a primeira evidência matemática da onda que o Husserl observou, né, então foram aí quase 40 anos para conseguir modelar esse problema, mas o Joseph Boltznesck fez isso muito bem, porque realmente, né, com os experimentos, eles viram que isso é, é, essa era um bom modelo para o problema de Husserl. Só que essa equação, hoje em dia, ela é conhecida como a má equação de Boltznesck, né, e por que que é má? É porque ela é uma equação brava, né? Não, não é. Ela é má porque ela não tem um bom comportamento. Falando, né, matematicamente, ela não tem resultados de boa postura, na verdade a gente consegue mostrar que ela é má posta. Eu vou colocar aqui a definição de boa postura, né, mas por enquanto a gente pode pensar aí como um mau comportamento. E ela não tem um, né, um bom comportamento em relação a soluções, tá certo? Então ela é conhecida como a má equação de Boltznesck. E muito, né, desse fato, né, desse mau fato, se deve a esse sinal na frente da quarta derivada, esse menos aqui, né, esse menos é o que nos atrapalha quando a gente vai estudar boa postura dessa equação. Um jeito matemático e simples de resolver é a gente colocar um mais, então, né, tira o menos, coloca o mais. Só que, poxa, eu contei aqui toda uma história, né, da observação do Husserl e tal. Será que eu posso, né, fazer isso, trocar simplesmente o sinal dessa equação? Porque lembrando, né, eu tô preocupada ali com o modelo físico do Husserl, né, tem que ser uma equação relevante. E, né, graças aos deuses da matemática e da física, essa equação, ela continua modelando esse tipo de problema. Então, ela continua tendo soluções de ondas solitárias, né, então, é também um molde, né, um modelo pra observação de Husserl. Então, a gente não perde muito em trocar o sinal da equação. É claro que, em termos de conservação de energia, a primeira equação, ela é melhor do que essa segunda que eu tô propondo pra vocês, né, que eu coloquei como boa. Então, esse termo, má equação de Bocinesc, ou boa equação de Bocinesc, pode se confundir dependendo qual a pergunta que você tá fazendo, né. Se a pergunta for qual tem mais conservação de energia, ou qual modela melhor o problema de Husserl, com certeza, a primeira equação. Mas, como aqui, né, nessa palestra, nós estamos ligando com resultados de boa postura, pra gente, a boa equação é essa equação 2. Pra gente, e pra todos os matemáticos, né, porque essa realmente é conhecida como a boa equação de Bocinesc, né. Então, só pra lembrar, né, com o menos, a gente tem a má equação de Bocinesc, e com o mais, a gente tem a boa equação de Bocinesc. Outra equação também que foi derivada de toda essa observação de Husserl, na verdade, foi derivada do trabalho do Bocinesc, né, do Joseph Bocinesc. Em 1895, esses dois matemáticos, o Korteweg e o De Vries, eles conseguiram outra equação que também modelava o problema de Husserl. E essa equação, né, chamada de KdV, equação de KdV, ela se tornou até bem mais importante que a equação de Bocinesc. Porque ela é relativamente mais simples, né, a gente pode ver uma derivada em t, três derivadas em x, e até o termo linear, ele é mais simpático, né, a gente só tem uma derivada em x. Então, é uma equação muito simples e que possui soluções de ondas solitárias magníficas, assim, né. Então, essa equação, na verdade, ela veio trazer, assim, toda a força para essa área. Essa equação de KdV, nessa área, né, que eu estou estudando agora, é a mais famosa. Tudo que você for perguntar, você tem que ver se foi feito para KdV, né. Porque a primeira equação que a gente estuda, que a gente, né, vê nessas áreas de boa postura e tal, é para KdV. Ela é tão importante que, a partir dela, a gente começou a considerar outras. Por exemplo, a modificada. O que seria a equação de KdV modificada? Eu falei que a não linearidade era melhor, né, mas na modificada, a gente piora um pouco a não linearidade. Então, ao invés de eu ter u vezes a derivada de u em relação a x, eu coloco um u quadrado. Então, se eu trocar, né, essa não linearidade, a equação 4, ela é chamada de KdV modificada. Mas eu posso modificar dessa forma? Posso. Mais uma vez, né, nós continuamos modelando problemas do estilo da onda solitária. Nesse caso, da equação modificada, nós, na verdade, ela é mais aplicada em estudos de cordas, né, do movimento de cordas. Mas, ainda assim, é um estudo de ondas solitárias, tá certo? E a gente não para por aí, né? Se pode complicar, por que não complica mais? E daí, o que a gente faz? A gente pega essa derivada aqui, terceira, a gente chama que é um termo de dispersão, né? Então, nós temos três derivadas em x, a gente vai lá e aumenta essa derivada para qualquer n, e nesse caso aqui m ímpar. Mas por que ímpar, né? Por que que eu não considero qualquer m? De novo, nós estamos atrelados a problemas físicos, né? Se eu considerar esse m como sendo o m par, essa equação de KdV, equação 5, ela já não está mais modelando problemas de dispersão, que nem a KdV modela. Já começa a modelar problemas de evolução ou até mesmo, né, se o m for 2, de difusão, como é a equação do calor. Então, é por isso que esse m aqui a gente considera sempre ímpar. Essa é a segunda equação que eu vou falar aqui na palestra, né? A primeira é a boa equação de Buss-Nesck, a segunda é essa mKdVm, né? O primeiro vem de modificada, porque a gente modificou o termo não linear, e o segundo m vem da alta dispersão. Então, aqui a gente está considerando a derivada de ordem m. Outra coisa importante a ser falada, né, é que... Ah, sim. Conforme eu aumentei aqui o quadrado vezes o x, né, será que eu posso aumentar essa potência aqui, o quadrado, quanto eu quiser? E ainda assim, ter uma equação que modela problemas físicos e é interessante para a área? A resposta é sim. Se eu aumento essa potência 2 e coloco uma potência K geral, né, para K maior ou igual que 1, a gente obtém a KDV generalizada. Então, vocês veem, né, que a equação 3, ela abre um leque enorme para várias equações que descrevem esse tipo de problema e aí uma gama de coisas para a gente conseguir trabalhar, né? Mas, nessa palestra aqui, a gente vai fixar na boa equação de Bolson-Nesck e também na MKDVM que é dada pela equação 5. Ou seja, a gente vai considerar o problema de Cauchy para os dois, tá? O primeiro aqui que eu coloquei o número 6, né, essa equação 6, ele é o problema de Cauchy para a boa equação de Bolson-Nesck. Como eu tenho duas derivadas no tempo, eu considero aqui dois dados iniciais e o segundo, né, esse 7 aqui, é o problema de Cauchy para MKDVM e no caso aqui eu tenho um dado inicial porque eu tenho uma derivada no tempo. E ambos os resultados que eu vou apresentar hoje é na reta, tá? Então, o x aqui ele pertence à reta. Nós temos também o resultado para x notório, tá? Da boa equação de Bolson-Nesck, mas eu vou falar mais para frente. Bom, então, o nosso principal resultado é... O principal resultado não, o principal objetivo, né, é falar da boa postura local tanto do problema 6 quanto do problema 7. Mas eu tô falando de boa postura, né, o que que é boa postura? Esse termo bem posto, ele foi sugerido pelo matemático Radamar. Ele acreditava que modelos físicos, né, que... Equações, né, que modelam problemas físicos deveriam satisfazer três coisas essenciais. Seriam elas, né, existe uma solução, então começa por aí. Segundo, essa solução, ela é única e uma vez que eu tenho para cada dado inicial uma existência única de uma solução, eu consigo considerar a aplicação dado inicial solução. Essa aplicação, ela deve ser contínua para eu dizer, então, que o meu problema, ele é bem posto. Então, são três itens. Existência, unicidade e dependência contínua em relação ao dado inicial. É exatamente nesse item 3 que é a má equação de Bolson-Esc falha, tá? É aqui no item 3 nessa continuidade, né, em relação ao dado inicial que é a má equação de Bolson-Esc falha. E ela falha devido a um fenômeno que a gente chama de blow up que nada mais é que para dados iniciais pequenos a solução, o tamanho da nossa solução, ela explode. Então, ela fica muito grande. Então, para dados iniciais pequenos, a solução, ela explode. O tamanho da solução é muito grande, ela vai para o infinito. Então, esse tipo de coisa, né, caracteriza uma descontinuidade em relação ao dado inicial. Então, é aí que a má equação de Bolson-Esc se torna realmente má, né? Mas vamos tentar, então, provar boa postura, que nem eu falei para vocês, é boa postura local. E é boa postura onde, né? Onde que meus dados iniciais estão? Eu vou considerar aqui dados iniciais analíticos, tá? Esse espaço aqui de delta S, eu vou colocar a definição daqui a pouco, mas é um espaço de funções analíticas. E a gente fala local, né? Boa postura local quer dizer local no tempo. Ou seja, né? Para dar cada dado inicial, existe um tempo finito, a gente chama de lifespan, né? Que é onde a solução sobrevive, né? A gente consegue aí uma solução para tempo finito, tá certo? Então, por isso que a gente fala boa postura local. E a nossa solução, ela pertence a esse espaço, né? As funções contínuas em T com valores nesse espaço de funções analíticas. Esse espaço aqui é chamado de espaço de Radamar, né? Realmente, porque ele que trouxe aí toda essa teoria. Então, a gente quer provar esse item 1 para as duas equações, né? No caso da boa equação de Bolson-Esc que a gente vai ter dois dados iniciais, né? A gente quer provar a unicidade nesse espaço e por fim, né? Continua aqui a mesma coisa, a dependência contínua em relação ao dado inicial. Tá certo? Então, vamos lá começar, então, com a boa postura. Antes, eu queria aqui listar uns resultados, né? A boa postura de GB, da equação, da boa equação de Bolson-Esc Eu queria colocar aqui alguns resultados, né? Que são para Soboleve, e Soboleve a gente sabe que é, tem um decaimento aí, né? Na regularidade, Soboleve trata de coisas não regulares, né? Quanto menor o S, menos regularidade eu tenho. Mas, no caso periódico, em 1996, o Fang e o Grilax, eles provaram que a equação de Bolson-Esc tem única solução em HS para S entre 0 e 1. Em 2010, o Farai e a Cialon melhorou esse resultado e conseguiu estender o S até menos 1 quarto. E em 2013, o Kishimoto, ele foi além e provou que, além da equação, da boa equação de Bolson-Esc ser bem posta em HS para S maior ou igual que menos meio, então ele melhorou o resultado do Farai e da Cialon, ele ainda provou que essa boa postura é sharp, ou seja, que antes de menos meio, a equação ela é má posta, ela tem má postura. Então foi um resultado bem grande, mostrou que é o melhor que a gente pode conseguir em espaços de soboleve. Já no caso real, em 88, o Bonas-Ax provou que a boa equação de Bolson-Esc tem boa postura em HS para S maior que 5 meios. Em 93, o Linares melhorou e conseguiu esse resultado para S positivo. E por fim, em 2009, e é o resultado mais recente que a gente tem até hoje, da boa equação de Bolson-Esc na reta, o Farai aprovou para S maior que menos 1 quarto. E é exatamente esse resultado do Farai de 2009 que nos incentivou a provar esses resultados para funções agora analíticas. Tá certo? Então, nos espaços G delta S, que é o espaço de funções analíticas que a gente vai considerar, ele é dado da seguinte forma, ele é formado pelas funções aqui, a gente pode pensar por função, mas sendo precisa são as distribuições temperadas, de modo que essa norma é finita. Tá certo? Essa norma aqui, a gente tem coisas interessantes aqui. A gente tem uma exponencial que depende de um delta positivo e a gente tem esse termo aqui. Esse termo aqui nada mais é que o termo soboleve, então esse S no G delta S vem do soboleve. Se a gente deletar a exponencial, se a gente deletar a exponencial dessa norma, a gente tem exatamente a norma HS. Tá certo? Mas, com a exponencial, a gente consegue muito mais regularidade. Por quê? Aqui, eu tô pedindo que a transformada de Fourier da função tenha um decaimento muito grande, um decaimento exponencial. E a gente sabe lá, né, dos teoremas de Palli e Wiener, que decaimento da transformada de Fourier é traduzido em regularidade da solução. E esse espaço, na verdade, ele é bem mais forte que isso. Ele é formado por funções analíticas, mas funções analíticas que podem ser estendidas holomarficamente nessa faixa do eixo X. Então, esse delta aqui, que tá, né, na definição do meu espaço, esse delta positivo, ele dá pra gente exatamente o raio de analiticidade da função. Então, ela é uma função analítica, se F pertence a G delta S, ela é uma função analítica, e ela pode ser estendida holomarficamente, né, em toda essa faixa. É por isso que a gente fala que esse delta é o raio uniforme de analiticidade, porque pra cada X aqui, o raio de analiticidade é sempre o mesmo, é sempre delta. Tá? Então, esse é o espaço que a gente vai considerar que o nosso dado inicial pertence. Então, o nosso problema de Cauchy, né, inicialmente, lá em 2009, o Farah considerou os dados iniciais em HS, aqui a gente tá lidando, né, com a boa equação de Bosnetsk, e ele provou o resultado de boa postura, então, pra cada dado inicial em HS, existe um lifespan, de modo que nós temos uma única solução, e também, né, o mapa, né, dado solução, ela é localmente lip-sheets, ou seja, contínua. Ele provou isso em 2009. O que a gente provou em 2019, o ano passado, e isso é o meu trabalho de doutorado, né, é que esse problema, ele também é bem posto, agora nessa nova classe de funções, no GΔS. E como que a gente faz pra provar esse resultado? Bom, a gente olha aqui, né, pra primeira, pro problema, problema 8, a gente tem derivadas em T e derivadas em X. A gente sabe que a transformada de Fourier, ela tem o poder, né, de transformar derivadas em polinômios. Então, se eu tomar a transformada de Fourier em relação a X, eu vou obter, ah, depois eu falo sobre isso. Deixa eu falar agora, vai, eu esqueci que eu tinha colocado aqui. Mas, é importante, né, vou dizer antes de eu continuar, é que nesse teorema a gente também consegue essa limitação pra solução. Então, além da gente ter a boa postura, a gente consegue uma limitação, ou seja, a nossa solução, ela é limitada em relação aos dados iniciais. Isso é importantíssimo quando a gente está estudando soluções globais. Então, essa desigualdade 9, ela diz pra gente que o blow-up não acontece aqui com a nossa solução em GB, tá certo? Da equação de GB. Então, como eu estava falando, né, voltando, então, tomando a transformada de Fourier em relação a X, a gente agora obtém esse polinômio e isso, esse problema 10, ele vira uma EDO, porque agora a gente só tem derivadas em T. Resolvendo a CDO, a gente obtém esse negocinho aqui, que não é muito bonito, eu concordo, mas é uma expressão que é uma solução formal do nosso problema, né? Nessa expressão, pra gente facilitar a notação, essa, esse termo aqui, eu vou chamar de um operador W1 e esse segundo termo, um operador W2, tá certo? Esse segundo termo e esse é o mesmo, exceto que esse está aplicado em T e esse aqui está aplicado em T menos T', tá? E esse gama de QC aqui, que aparece nessa exponencial, ele é exatamente, ó, esse polinômio que aparece aqui. Então, ele está intimamente ligado à parte linear do meu problema, tá certo? Então, fazendo aí essas substituições que eu falei dos operadores, né, W1 e W2, definindo pelo símbolo desses operadores, a gente consegue uma solução formal do nosso problema, que é dado por 11. conhecido como a fórmula de Duhamel, né, pra essas equações. Então, se a gente encontrar uma função que satisfaz a equação 11, a gente vai estar encontrando, então, uma solução pro nosso problema. Só que, lembrando, nós estamos lidando com boa postura local. Já que eu tô lidando com boa postura local, eu vou usar uma função teste, uma psi, né, que ela vale 1 entre menos 1 e 1, e fora do intervalo menos 2, 2, ela é 0, né, uma função extremamente suave, eu vou considerar essa função pra cortar a minha equação 11. Então, eu vou multiplicar a minha equação 11 por essas funções, teste, né, pra obter, então, a equação 12. Então, eu multipliquei aqui a parte linear por psi, a parte não linear por psi t, a gente sabe que pra t no intervalo zero e esse lifespan aqui t, essa expressão, ela é uma solução da minha equação. Então, essa expressão, eu chamo de uma transformação phi t aplicada em 1. Todo o nosso problema agora se reduz a provar que essa transformação, ela tem um ponto fixo, tá certo? E problemas de ponto fixo, a gente sabe, o melhor caminho é o quê? Lema da contração, né, o melhor caminho não, mas o caminho assim mais conhecido é o lema da contração, então, provar que essa função, esse mapa, ela é de fato uma contração, mas a pergunta que vem é, uma contração aonde? Onde que é uma contração? Qual o espaço que eu vou utilizar? Qual é o espaço de banner que é adequado pra eu lidar com esse tipo de problema? Se a gente considerar, aqui eu tenho a minha, o meu mapa, né, eu vou considerar uma outra decomposição dele, isso aqui eu uso transformada de Fourier inversa e a definição, né, do W1 e do W2 pra escrever, mas a gente pode escrever essa fite dessa forma. E a gente repara aqui que essa fite, ela tem uma singularidade nas curvas, tal igual a gama xi e tal igual a menos gama xi. Então, a gente tem aí uma singularidade nessas curvas, tal igual mais ou menos gama xi. Então, a gente vai tentar adequar o espaço pra que essas singularidades não nos atrapalhem, tá? E foi isso que Berguen fez, Berguen que deu a definição desses espaços. Então, o espaço de Berguen, ele está intimamente atrelado à equação. Pra cada equação, eu tenho um espaço de Berguen. Então, pra cada equação, eu vou tentar mostrar um lema da contração e esse lema da contração, ele vai ser considerado nesse espaço de Berguen. A definição do espaço de Berguen, então, olha aqui. A gente tem a exponencial, essa exponencial vem porque a gente está lidando com coisas analíticas. Aqui a gente tem o termo de soboleve, né? Que a gente vem carregando. E aqui, agora, a gente tem um novo termo que depende do B aqui, que ele é dado exatamente pelo polinômio característico lá do, da parte linear do meu problema. Então, o gama xi, ele está sendo considerado aqui, ó. Tá certo? Esse espaço, ele é muito importante porque ele é mergulhado continuamente no espaço de Radamar e a gente lembra que no espaço de Radamar é onde a gente quer encontrar as nossas soluções. Então, a gente tem esse resultado que nos faz entender o porquê os espaços de Berguen são importantes e, além disso, ele nos ajuda a lidar com a não linearidade da nossa solução, da nossa equação. essa proposição 1, ela é bem técnica, mas super simples de ser obtida, onde a gente define, né, então a Φ de T agora para uma F e uma G geral, então é a mesma definição, e aqui a gente está calculando o tamanho da nossa transformação Φ de T no espaço de Berguen, que é onde a gente quer mostrar que é uma contração. Então, essa norma, ela perde para a norma dos dados iniciais, e aqui é que vem a brincadeira. Essa segunda parte, ela está atrelada à parte não linear. Esse WFG nada mais é que a não linearidade da boa equação de Bolson-Nesc, ou seja, a derivada segunda de F vezes G. Então, aqui a gente quer calcular a norma de um produto de funções. Quando a gente calcula a norma do produto de funções, a gente está lidando com estimativas bilineares. A gente quer mostrar que a norma do produto é menor ou igual que o produto das normas. Esse é o monstro. É aqui onde mora a maior dificuldade do problema. É provar essas estimativas bilineares. O meu orientador, uma vez, ele chamou isso aqui de monstro, eu fui entender quando eu fui estudar, e realmente é um monstro, mas é um monstro que a gente já encontrou ele derrubado no chão, caído. Ele é um monstro que foi morto pelo Farah em 2009. Ele foi morto no contexto de Soboleve. Então, quando está no contexto de Soboleve, o Farah aprovou essa estimativa bilinear, agora sem o delta. Está vendo? Não estamos considerando coisas que não são analíticas. Não estamos considerando coisas analíticas, apenas Soboleve. Então, a gente só tem o S do Soboleve. o Farah provou esse resultado para Soboleve. E daí, a gente fez uma, a gente deu aquele jeitinho matemático para generalizar essa estimativa bilinear também para o caso analítico, que é o caso com o delta, onde a gente quer colocar o delta nesse resultado. Como que a gente coloca o delta? A gente considera o operador A definido pelo símbolo. aplicado em U é igual à exponencial, o termo que traz a analiticidade, vezes a transformada de U. Esse operador A, ele faz a transição entre as normas. Então, a gente percebe que a norma U em GΔS é exatamente igual à norma A aplicada em U em HS. E o mesmo acontece nos espaços de Borguen. Com o delta, a gente só tem U, sem o delta, é a norma de A de U. Então, esse operador, ele consegue descrever as equações, fazer essa transição, as equações não, as normas, essa transição entre HS e GΔS. Usando esse operador, a gente consegue, então, provar as estimativas bilineares, que até então eram monstro, mas que já tinha sido morto, e a gente consegue essas duas estimativas, a estimativa 15 e a estimativa 16 para o nosso mapa. Lembrando que essa transformação, a gente quer mostrar que é uma contração. Uma contração aonde? A gente consegue mostrar com uma contração nessa bola de raio R, onde o raio depende dos dados iniciais. Então, a equação 15, ela dá conta de mostrar que a nossa transformação mapeia a bola nela mesma e a equação 16 nos mostra que ela é uma contração. Então, pronto. Agora eu tenho contração. Se eu tenho contração, eu tenho ponto fixo. Se eu tenho ponto fixo, eu tenho existência e unicidade. Existência da solução e unicidade, mas unicidade aonde? Na bola. Eu ainda tenho que provar a unicidade no espaço todo, tá certo? Mas, sem problema, a equação 15 e a equação 16 dá conta também de provar essa unicidade. em todo o espaço e também dá conta de provar a continuidade lá do dado solução, da transformação dado solução. Então, a dependência contínua do dado inicial também é provada usando as estimativas 15 e 16. Então, usando o monstro lá das estimativas bilineares, nós conseguimos provar o nosso resultado de boa postura. Então, a conclusão dessa primeira parte é realmente a boa equação de Wolfsnesck, ela é bem imposta nesses espaços, nessa classe GΔS para S maior que menos 1 quarto. E, por conta dessa inclusão contínua, a gente consegue essa estimativa que mostra que a nossa solução não explode, né? Então, para dados pequenos, dados iniciais pequenos, a nossa solução também é pequena. Tá ok? partimos, então, para a boa postura da MKDVM. Vamos listar aqui alguns resultados. Os resultados que eu listei aqui é para equação KDVM, ou seja, KDV com alta dispersão, não é a equação modificada, tá certo? Para modificada a gente também tem alguns resultados, mas eu queria trazer aqui hoje os resultados para KDV com alta dispersão. em 2009, o professor Kimonas, junto com a aluna dele de doutorado, a Jennifer Gorsky, eles provaram que a cada VM ela é bem posta em HS para S maior ou igual que menos meio. Em 2012, o Harayama provou que a cada VM ela é bem posta na verdade para S maior ou igual que menos J sobre 2. Então, lembrando que a nossa dispersão M ela é ímpar e ela é dada por 2J mais 1. Então, esse resultado de 2012 trouxe aí uma dependência da dispersão para o índice de Soboleve, da boa postura de Soboleve. E usando esse resultado em 2013, a Gorsky, Rimonas, o Holliman e o professor Petronilio Adolfs Kar também provaram esse resultado em GΔS, no caso analítico para S maior ou igual que menos J sobre 2. Na verdade, nesse trabalho de 2013, eles provaram também as estimativas bilineares, nesse caso, em HS, porque esse trabalho de Harayama ele não faz uso das estimativas bilineares e já em 2013, Rimonas e companhia eles precisavam desse resultado, então eles provaram também esse monstro das estimativas bilineares aqui nesse caso. No caso real, a gente tem o resultado principal da teoria, que é o resultado de 96 do Kenny Ponce Vega, eles colocaram ali ferramentas nesse paper que é usada extensivamente até hoje, é o caminho mais natural que se tem quando nós estamos falando de boa postura, então eles provaram que a KDV, ou seja, a dispersão igual a 3, J igual a 1, ela é bem posta para S maior que menos 3 quartos, e ninguém conseguiu melhorar esse resultado até hoje. Em 2009, para a KDV 5, então dispersão 5, nesse caso a gente chama de equação de Kawahara, quando a dispersão é 5, Chen Li e Miao provaram que essa equação ela é bem posta em HS para S maior que menos 7 quartos, então olha lá, eu dei um pulo na dispersão de 3 eu fui para 5, e aqui no índice de Soboleve de menos 3 quartos a gente vai para menos 7 quartos. E um resultado também bem novo desse ano, que eu pude trabalhar com o professor Rimonas e com o aluno dele de doutorado, o Fentian, nós provamos que a KDVM ela é bem posta em HS para S maior que menos J mais 1 quarto. Esse resultado que a gente obteve esse ano ele generaliza os dois, se a gente colocar J igual a 1 a gente obtém o resultado da KDV, se a gente colocar o J igual a 2 a gente obtém o resultado da Kawahara, ok? O nosso resultado de 2020, junto com o professor Baroschke, nós provamos que o problema agora de Cochi para M e KDVM é bem posto nos espaços de funções analíticas e a gente tem um tal de índice SM, tá? Esse índice SM, se a gente lembrar lá na boa equação de Bolson-Esc era S maior que menos 1 quarto e ele vem, ele provém das estimativas bilineares, é nas estimativas bilineares que a gente tem essa limitação do índice de seu Bolet. Esse SM, ele é dado da seguinte forma, vou colocar aqui para vocês, ah, tá, de novo a gente consegue, né, essa limitação, então vamos lá, esse SM, ele é dado pelo máximo entre M menos 2 dividido por 6 e esse número feio aqui, ó, 14M menos 55 dividido por 60. M, de novo, é a dispersão da nossa equação. A gente percebe que para M maior ou igual a 5, o SM é negativo e ele vai para infinito junto com a dispersão, então conforme a dispersão cresce, o SM, nosso índice de Soboleve, vai para menos infinito e é a mesma coisa que acontece na KDVM, aqui nós estamos na modificada KDVM, tá? A segunda coisa é que para M igual a 5 e 7, o SM é dado por esse termo, por esse termo feio, né, 14M menos 55, 60, e a partir do 9, o SM é dado por M menos 2 dividido por 6. Então se a gente perceber aqui, né, para M igual a 5, o índice de Soboleve que a gente obtém é menos 1 quarto e é exatamente o que foi obtido em 2009 no paper, né, do Gia e do Rua que provaram para Kawahara modificada. Então a gente de alguma forma generalizou esse resultado. E outros valores, né, a cargo aí de curiosidade do SM, a gente tem menos 43 sobre 60 para S7, menos 7 sobre 6 para S9, menos 3 meios para S11 e assim por diante. Então de novo, né, a gente vai fazer a mesma coisa, tomar a transformada de Fourier, a gente vai considerar agora o nosso operador W, ele é um pouco mais simples que na equação, da boa equação de Bolsonaro, porque a KDVM ela é mais simples, né, a modificada KDVM ela é um pouco mais simples e daí a gente vai também de novo usar a função teste e obter a nossa transformação. Nesse ponto aqui vocês já sabem, né, a gente quer mostrar ponto fixo, ponto fixo aonde de novo a gente faz o mesmo tipo de decomposição da nossa transformação, a gente vê que a singularidade dessa transformação é tal igual a que se eme, né. É só um minuto, Renan, quanto tempo eu tenho? Renan, tá aí? Alguém sabe me dizer quanto tempo eu tenho? Oi, Renata. Oi! São 11h20, você começou era mais ou menos 10h35, eu acredito. Então, mais 5 minutos? Mais uns 5, 10 minutinhos aí para te acompanhar. Tá, eu vou partir aqui agora. Então, tá. O espaço de Borgain agora, né, de novo, ele leva em conta a nossa equação. Então, o espaço de Borgain mudou porque nós mudamos a nossa equação. Então, o espaço de Borgain agora, esse termo aqui é dado por tal menos que se eme, de novo, o símbolo da parte linear do nosso problema. Nós temos ainda o resultado de inclusão nos espaços de Radamar. De novo, essa proposição 3, ela é técnica, mas simples de ser obtida, né, onde a gente calcula a norma de Borgain da nossa transformação. E aqui é onde reside, de novo, o monstro, né. Aqui tá a não linearidade do nosso problema, que é a derivada da função fgh, né. Se a gente põe f igual a u, g igual a u e h igual a u, a gente obtém exatamente a não linearidade da equação de Kdv modificada, né. Então, esse é o nosso problema agora. Estimativa não é mais bilinear, agora é trilinear, a gente tem que lidar com isso. Se a bilinear era monstro, a trilinear, então, cresceu outra cabeça no nosso monstro e a gente precisa matá-lo, né, ou encontrar alguém que mate pela gente. Infelizmente, ou felizmente, nós não encontramos alguém que matasse pela gente e a gente mesmo teve que partir pra matança desse, desse teorema, que é as estimativas trilineares, agora, trabalhando na modificada Kdv, né. Então, essa com alta dispersão sempre, né. Então, a gente provou nesse mesmo trabalho, né, dos resultados analíticos, a gente provou também boa postura em HS. Então, a gente provou primeiro boa postura em HS, na verdade, pra depois migrar pra boa postura em funções analíticas. Esse monstro aqui, ele foi morto da seguinte forma, então, com o delta eu tenho a questão analítica, né, e sem o delta eu tenho o caso de Soboleve. A gente matou usando todas as propriedades lá do artigo do KPV que eu mencionei antes, que ele põe se vega de 96 pra equação de Kdv, Kpv, Kdv, né, enfim, o que que eles fizeram? Eles perceberam que essa desigualdade ela pode ser escrita em termos relativamente simples, como essa desigualdade em 5, é uma desigualdade em L2. A gente usa aqui representação de RIS, né, e usa também plantarrel pra conseguir essa equivalência. Então, as estimativas trilineares elas são traduzidas dessa forma aqui, e agora aqui a gente só tá lidando com coisas L2, e essa integral é sobre essa superfície aqui. Essa superfície ela vem do fato da gente tá considerando uma convolução da F, da G e da função H. Porque como a gente vai tomar transformada tipo R de F vezes G vezes H, a gente sabe que isso aí vai dar uma convolução, né? Então, pra provar as estimativas trilineares, na verdade, o que a gente prova é a estimativa 25 pra toda FI em L2. Como que a gente faz isso? A gente divide em vários casos, tá? Eu vou passar aqui direto pra esses casos, né? Mas vocês vão acreditar em mim, por favor. Mas é nesse caso aqui, só em um caso, que a gente obtém o tal do índice SM e a gente obtém usando resultados de interpolação. A gente aplica, se eu não estou enganada, sete lemas de interpolação, tá? A gente faz uns lemas de interpolação considerando o teorema de interpolação de Sten, que é um pouco mais geral, e a gente consegue, então, limitar essa norma aí da forma que a gente quer. E o monstro, então, ele tá morto, tá aniquilado, né? E no mesmo caso da equação, da boa equação de Bolson-Nesck, já que a gente matou, né, a Bolson-Nesck usando as estimativas trilineares, uma vez que eu tenho as estimativas trilineares, no caso HS, eu tenho também a boa postura em relação a dado inicial analítico. Então, aqui também a gente conclui o resultado de boa postura analítica. Vou usar dois minutinhos só pra falar de questões, né, além dessas coisas. A primeira é a regularidade no tempo. Pelo que a gente provou, né, a gente provou boa postura, a gente sabe que a nossa função pra cada T, ela pertence ao espaço GΔS. Esse espaço GΔS, ele é analítico, certo? Então, na variável espacial, a nossa função é analítica. Na variável temporal, a gente só sabe que ela é contínua, porque ela pertence ao espaço de Radamar. Aí vem a pergunta, seria possível provar algum tipo de irregularidade no tempo também? A resposta é sim, ela é dada pelos espaços de Gevret, que eu vou passar rapidinho aqui, né, pra quem tiver curiosidade a definição tá aí, mas o teorema que a gente tem é o seguinte, considerando então, né, os dois problemas de Cochi, tanto pra boa equação de Bolsoneski e pra KDVM modificada, nós temos o teorema 8, que diz que a solução do problema 27, ele é Gevret de ordem 2, na variável tempo, pra T perto de 0, e no caso de 28, a gente mostra que a solução, ela é de ordem M na variável tempo. De ordem M por quê? Porque eu tenho uma derivada no tempo e M derivadas em X. se a gente lembrar lá da equação do calor, pra quem tá familiarizado, né, derivada no tempo igual duas derivadas em X. Então a gente tinha que era Gevret de ordem 2 no tempo. Nesse caso aqui a gente tem Gevret de ordem M, tá certo? E a última questão que eu quero colocar aqui, que eu achei bem interessante, é o seguinte, né, a gente provou local, eu tava falando, a gente provou para tempos finitos, existe uma solução e ela persiste até um tempo finito. Duas perguntas se tornam necessárias até, né? É possível estender essa solução para todo o tempo? E se é possível, o que vai acontecer com a regularidade? Porque a gente sabe que até o tempo T0, a nossa solução, ela mora no GΔ0, ou seja, no primeiro raio de analitividade que foi dado. Se o dado inicial pertence a GΔ0, então a minha solução, pelo menos até o tempo T0, vai permanecer também com o raio de analitividade delta zero. A pergunta é, esse raio, ele se prolonga, ele persiste, ou ele tem um decaimento, né? O que acontece? A gente conseguiu responder isso também para a equação AM e KDVM, e a resposta foi dada por esse teorema 10, no mesmo trabalho de 2020, e a gente mostra que é possível, sim, estender globalmente a solução para todo o tempo, só que o raio de analitividade pode decair. Foi o que a gente conseguiu. Então, na verdade, aqui o que a gente conseguiu é que a gente não conseguiu mostrar que persiste, mas conseguiu mostrar que há uma limitação, que ele está acima dessa curva T elevada a menos alfa, onde alfa depende do índice de Soboleve-VSM, certo? Então, é por aqui que eu fico, desculpa se eu passei muito do horário, essas são algumas referências e obrigado.